Vem pra cá, vem pra cá, meu bem, balança pode vir você também Vem pra cá, vem pra cá, meu bem, balança pode vir você também Quero ver o que a morena tem no balanço desse, vai e vem Quero ver o que a morena tem no balanço desse, vai e vem Vem pra cá, meu bem, quero ver o que você tem, mexe, mexe, vem Vou mexer com você também, vem pra cá, meu bem, quero ver o que você tem Mexe, mexe, vem, vou mexer com você também Vem pra cá, vem pra cá, meu bem, balança pode vir você também Vem pra cá, vem pra cá, meu bem, balança pode vir você também Quero ver o que a morena tem no balanço desse, vai e vem Quero ver o que a morena tem, no balanço desse baio vem Mexe, mexe que eu quero ver, a galera vibrar com você Mexe, mexe que eu quero ver, a galera vibrar com você Bate, bate na palma da mão, levanta a galera e agita o covão Bate, bate na palma da mão, levanta a galera e agita o covão Vem pra cá, meu bem, quero ver o que você tem Mexe, mexe, vem, vou mexer com você também Vem pra cá, meu bem, quero ver o que você tem Mexe, mexe, vem, vou mexer com você também Vem pra cá, vem pra cá, meu bem, balança pode vir você também Vem pra cá, vem pra cá, meu bem, balança pode vir você também Vem pra cá, vem pra cá, meu bem, balança pode vir você também Vem pra cá, vem pra cá, meu bem, balança pode vir você também Se inscreva no canal Se inscreva no canal